Olá, bom samaritano, boa samaritana, meus amigos, minhas amigas Acabei de vir da casa do meu tio agora E tô aqui, ó, encostado numa árvore Aí vem na minha cabeça Não tá escrito na palavra que tudo que é ligado na terra é ligado lá no céu? Essa árvore tá ligado na terra Então aqui você pode fazer essas orações, não só nessa árvore Como numa árvore que tem por aí, perto da sua casa Entendeu? E eu tenho essa fé na minha cabeça Porque tudo que é ligado aqui na terra é ligado lá no céu Aqui, ó, é tipo se fosse uma antena Olha a grossura dessa árvore, tem mais de 30 anos uma árvore dessa aqui Então você põe a mão nela, a joelha no chão Se não puder, fica de pé mesmo e ora pra Deus Só que tem uma coisa, eu falei nos vídeos meus aí pra trás Você ora pra Deus, você quer ver a sua oração funcionar? Quer ver a sua oração funcionar? Você tira tudo o que não presta da sua casa Tudo o que você acha que Deus não aprova Isso tá impedindo a sua oração chegar no céu Talvez você tá há anos esperando algo Que você ora, vem pedindo Talvez você tá até fraco na fé Parece que Deus te abandonou Mas Deus não te abandonou não Que tem impedimento dentro da sua casa Talvez você fique vendado Você só quer a solução Mas esquece do problema Que tá dentro da sua casa Então você faz uma varredura na sua casa E o Espírito Santo vai mostrar pra você Tudo que desagrada a Deus Você tira da sua casa Entendeu? Você só precisa de Jesus Cristo Olha pra frente Jesus Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Ponto Entendeu? Talvez muitas orações que você já fez Na sua vida inteira Você não conseguiu Porque você tem impedimento na sua casa Entendeu? Eu não tô aqui pra julgar E nem Jesus tá aqui pra julgar ninguém E outra coisa Eu quero deixar um recadinho Pra essas pessoas Entendeu? Que mexem em coisa errada Que talvez tá pensando em mexer Talvez as coisas tá difícil Talvez tá passando na sua cabeça Vou ter que roubar Vou ter que matar Vou ter que traficar Não faça isso Mais fácil é pedir Pede que é mais bonito Entendeu? Pede que é mais bonito Não faz isso Você vai arrepender E não compensa Senão não vai levar nada daqui Entendeu? Principalmente Rapaz, tá escura essa sombra aqui Tem que mudar o lugar aqui Desculpa aí a gravação Mas vai ficar desse jeito mesmo É igual eu falei Não tem edição aqui não Deixa eu ver aqui A posição Posição Nossa, tá feio hein Parece que eu tô ficando mais escuro Rapaz, o que tá acontecendo? Então é isso aí mesmo pessoal Não tem escapatório Você tem que fazer uma escolha E seguir Fazer uma escolha e seguir Não tem nada fácil Talvez tenha impedimento na sua casa E é outra coisa que eu ia falar Você tá pensando em fazer loucura? Não faça Não faça e não compensa Eu já tive chance de ser traficante Não fui Uma coisa que eu pus na minha cabeça Talvez vocês vão entender Vocês vão concordar comigo Tem um lado bom e tem um lado ruim E eu coloquei na minha cabeça assim Se for pra mim ficar do lado ruim Eu não posso ter família Eu não posso ter amigo E não posso acreditar em Deus Não faz sentido Talvez você mesmo que tá no tráfico Tô falando aí Você tá no tráfico Você fala Meu Deus Não sei o que Tem fé Tem tudo Deus precisa de gente assim Com disciplina Usa a sua disciplina Que vocês têm Pra servir o Criador do céu e da terra Vocês vão ganhar mais Polícia não vai ficar correndo atrás de vocês Você entendeu? Tomara que essa agravação Chega em algum Que mexe com droga Traficante Assassino Não importa Qualquer pessoa desse tipo Você entendeu? Jesus vai te perdoar De tudo que você tá fazendo Só que tem uma consequência Entendeu? Tá escrito na palavra Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará Eu não tô aqui pra julgar E nem pra condenar ninguém Eu só tô falando Que eu tô sentindo o coração Eu abri esse canal Pra mim ajudar as pessoas De alguma forma Então a melhor forma De eu fazer agora É gravando uns vídeos aí E conversando Entendeu? Pode deixar no comentário Alguma coisa E é isso aí pessoal Não é fácil Todo dia você tem que vencer Você mesmo Entendeu? Hoje tem culto de novo E agora? Eu vou ou não vou? Eu não sei se vocês vão Se vocês não vão Procure um jeito de ir Não importa a sua religião Você crê em Jesus Cristo? Pede pra ele mostrar O verdadeiro caminho O melhor caminho Porque a palavra diz É pra nós buscar O melhor pra ele Ponto Não é pra ficar brigando Ah minha igreja é melhor A outra é melhor O pastor é melhor Não tem ninguém melhor Que ninguém aqui nessa terra A única coisa melhor É Deus É Jesus Cristo Ponto Entendeu? Ninguém é nada aqui Nós é tudo igual E outra coisa Nós não é daqui Tem céu Tem inferno Acredito quem quiser Então cada minuto Segundo que passa Nós tá indo No caminho Que nós tem que ir mesmo Entendeu? Nós não tá Nós tá sujeito à morte A verdade é uma só Primeira morte E a segunda Que aí vai ser eterna É morte eterna E vida eterna Você que vai ter que escolher Qual que você quer O que você quer? Quer ficar Viver do bom e do melhor Aqui nessa terra Desagradar a Deus Depois ser condenado Ficar agoniando O resto Eternidade no inferno Ou você quer Viver Bem aqui também Porque se você Obedecer a Deus Certinho Você vai Ser perseguido Mas só que Deus vai dar vitória Ele sempre vai quebrar a carne Não cai uma flor da árvore Se Deus não permitir Isso se você Não deixar também Porque não adianta nada Deus fala Faz X Você faz outra coisa Aí não vai ter conta Entendeu? Eu tô indo embora agora Minha boca tá secando E não tem água Vou ter que ir embora E eu tô na metade do caminho Meu tio mora pra lá Aquela rua Lá na terra Aquelas montanhas Não sei se dá pra vocês verem E eu tenho que ir pra cima Aqui ó Tem uns coqueiro aqui Mas chupar coco Agora com a boca seca Vai ficar pior, né? Aí é isso aí mesmo Vou postar E eu vou fazer de tudo Me postar vídeo todo dia Entendeu? Eu não tô trabalhando Eu preciso que esse canal cresça Entendeu? Porque Como é que você vai ajudar os outros Você precisa ser ajudado também E é isso aí Mas o importante é o lado espiritual, pessoal O resto Deus aí vai abençoando Olha aos poucos aí Entendeu? Mas não desiste não, cara Não faz loucura não Você mulher também não faz Não precisa ficar esquentando O seu visual Que você é bela desse jeito Você é belo desse jeito Para Sai da vaidade A vaidade te arrasta pra baixo Entendeu? A gente tem que ser normal Eu tinha vergonha do meu cabelo Eu perdi o cabelo Mas um dia eu tive Já passou essa fase E tem um versículo que eu falo também Que é muito bonito Tem tempo pra nascer Tem tempo pra morrer Tem tempo de plantar Tem tempo de colher Então Tu tem seu tempo Eu já tinha cabelo Caiu Pronto Eu vou ficar esquentando a cabeça E não pode ter vergonha De falar de Jesus Porque senão ele vai ter Ele vai te Você não vai entrar no céu Então o versículo fala bonitinho Eu não sei falar direito aqui agora Mas tá escrito Se você envergonhar de Deus Aqui na terra Ele vai te envergonhar no céu Não vai apresentar o ser Pro Senhor Pro Criador do céu e da terra Você entendeu? Então Cria força Você que tem disciplina Que trabalha na disciplina Não sei Facção Jesus te ama Não importa Se você já matou um Se já matou dois Deus sabe de todas as coisas Só que aí igual tá escrito Conhecereis a verdade A verdade O uso libertará Tudo é um preço Entendeu? Se eu tivesse feito Alguma coisa de errado Que eu ia dever pra lei O que eu ia fazer? Eu ia me entregar Você entrega Você fica livre Você fica livre Nós tá indo embora Nós tá aqui só de passagem Não adianta você ficar correndo Não adianta correr E se entrega Você vai ficar com paz Com Deus E lá dentro Da cadeia Ou sei lá Se você se entregar Eu não sei o que você fez ou não Você vai ganhar Sua salvação lá dentro Não importa Se você vai chegar Trinta, quarenta anos Vai ficar lá Deus vai te perdoar Enquanto você tiver vida Eu acredito Eu tenho noventa e nove por cento Noventa e nove por cento Certeza Que você vai ter salvação Vou fazer um exemplo rápido Tomar que não cabe a bateria Nem a memória do celular Ou se você matou dois Tá Talvez os outros As caras são malucos Aí eu tô falando Que é meu pensamento Não tô falando nada Que tá escrito na Bíblia isso Entendeu? Aí vocês pensam O jeito que vocês quiserem Você matou dois Essas duas pessoas Iam matar trinta Na vida dela inteira E você não sabe Ninguém sabe disso Só Deus sabe Por isso que você tem chance De ter salvação Nada é pura causa Entendeu? Você matou dois Só que você salvou Trinta Vinte e oito É Vinte e oito Acho que é esse aí mesmo Forando que você vai ajudar Daqui pra frente Porque você não vai errar mais Entendeu a visão? É essa aí pessoal Olha Não tem coisa melhor Você tá livre Cara Você tá livre Agradece a Deus Você tá livre Tem chance Faz tudo Só que aqui A gente tá de passagem A gente tem que ser Bom sabonetano Poder estender a mão Seu irmão Não ficar juntando As coisas aqui na terra Não Eu já fui iludido Esse tempo atrás Graças a Deus Eu voltei de novo Eu tava afastado Não tem vergonha De falar não Graças a Deus Eu voltei Cara Agora eu voltei pra ficar Só vou sair morto Entendeu? Eu não sou santo Luto comigo Todo santo dia O diabo te atento Talvez vai Dar uma preguicinha Você ficar deitado Uma coisa que eu tava fazendo Ficar assistindo filme Terror Filme de luta Sai fora desses negócios Sai fora disso aí Vai ficar te prendendo Você entendeu? Sai fora Tudo que não te agregar Alguma coisa espiritual Você sai fora Entendeu? Sai fora Porque as coisas espiritual É o foco É o caminho O material vem depois Aí eu ficava nervoso Muitas vezes A pessoa ficava falando Busca o lado espiritual primeiro Pra ele é fácil Ele tá equilibrado Tem dinheiro Tá tudo certo E eu que tô com o aluguel atrasado Força atrasada Tudo atrasado Desempregado Eu ficava nervoso Mas não adianta É a verdade Tem que buscar as coisas de Deus primeiro Por quê? Você vai tá com a cabeça livre Pra você pensar Aí o que acontece? Deus vai te indirecionar O seu lugar certo Você não vai errar Agora você vai pensando Na sua cabeça Eu sei o que eu tô fazendo Sabe o que tá fazendo? Vai quebrar a cara Igual eu Quebrei a cara Entendeu? Só que graças a Deus Eu tô com Deus Tudo pode acontecer Agora daqui pra frente Isso você tem que pôr na cabeça Se você é filho do Criador Você acha que ele não vai te dar Uma coisa que você pedir? Tudo tem essa hora certa É igual eu falei também Você tá esperando alguma coisa? Dá uma geral na sua casa Pra ver se não tem nada Que tá impedindo A sua oração Chegar no céu Dá uma geral na sua casa Pode agora Dá uma geralzinha aí Que você vai achar alguma coisa Entendeu? Quem gostou aí Dá um joinha pra nós Fortalece o seu canal Deixa um comentário Se você assistiu até aqui Pode ser parente Pode não ser Se não gostou também Faz sim pra baixo Entendeu? Eu aconselho Abra um canal no YouTube Faz o que você sabe de melhor Você entendeu? Eu sou uma pessoa Que era o tímido Uma semana Duas semanas pra trás Eu decidi que eu não vou ficar Mais com a boca fechada Eu cansei do diabo Ficar usando o meu corpo Pra ficar fazendo o pecado Me aumentar Pra mim não entrar no reino do céu Isso aí que você tem que fazer Sai fora do pecado Entendeu? Você não vai sair de tudo Porque não é falho A carne é fraca Tá escrito Mas só que o espírito É mais forte E Jesus já venceu por nós E falou Ele venceu Então pode vencer também Entendeu? Só que você tem que acreditar Acreditar Se você não acreditar Não adianta nada É difícil Tem hora que parece Que é impossível Falar Não vou conseguir Não vou conseguir Nossa, tá difícil Mas resiste Você vai conseguir sim Você não tem nem ideia Que eu já fiz Que eu já aprontei Pequei tanto Mas só que eu sempre fui inconsciente A maioria dos pecados meus Eu nunca envolvi gente Entendeu? Eu pequei mais sozinho Entendeu? Eu não vou envolver ninguém Nem nada de errado E eu não quero sentir corpo de pecado dos outros Nas minhas costas Entendeu? Eu sempre fui consciente disso Se eu for fazer o mal Eu mesmo me lasco sozinho Eu não quero envolver ninguém Para se lascar comigo Então que Deus abençoe todo mundo Não dá vontade de parar de conversar Converte demais Na parção Amaritaca Que Deus abençoe E até o próximo vídeo É a luta constante Não desiste não Eu não sei Você é mulher Você é homem Pode ser que você me conhece Eu não sei se conhece ou não Mas só que se nós for no mesmo rumo Nós vamos nos conhecer um dia lá no céu O foco meu é o céu É o céu O resto nós vamos conseguindo aos poucos E esse canal tem grande projeto Se o mundo não acabar antes Eu vou fazer Eu não Nós Não é mais fazer Vocês me corrijam De que eu se engrandecer nesse canal Porque sem vocês Eu não sou nada Eu fico vendo muitos canais Aí os caras só querendo Uma crise dessa Não dá nem um pacote de arroz Para o inscrito O cara está precisando De um arroz Um alho Sei lá Um óleo Ninguém está nem aí Essa é a minha visão Que Deus abençoe Faz um canal para vocês também Eu sou o primeiro a escrever Pode mandar mensagem Ou abrir um canal Aí eu vou lá Eu já sigo vocês também Um ajudando o outro Até o final Deus abençoe todo mundo Até o próximo vídeo